Oi meninas, tudo bom? Tô um pouquinho sumida, né? Eu tenho gravado alguns vídeos e acabo não postando, aí vai passando o tempo, eu acabo desistindo de postar. Eu vou sentar agora, vou ver se eu organizo isso agora nessa reta final da gravidez, eu quero postar alguns videozinhos especiais. E hoje eu fui surpreendida com o correio que chegou aqui em casa e eu tô apaixonada pelo carinho da minha amiga comigo, com as minhas filhas, que é a Camila Frigieri, que é a mãe da Belinha e do Biel. Gente, coisa mais linda, eu vou mostrar pra vocês. É muito gostoso a gente receber um carinho, principalmente com as nossas filhas e mais do que isso, é um capricho impressionante, porque a mulher é muito talentosa, é multiuso. Vou mostrar pra vocês, muito lindo. Eu não esperei pra abrir com vocês porque eu não aguento, mas eu abri agora há pouco mesmo e veio esse mundo de coisas. Gente, olha que perfeição os nomezinhos das meninas, olha os traçezinhos, os lacinhos, olha esses lacinhos, gente, eu queria que ela morasse aqui perto pra gente fazer junto, porque é muito perfeito. Imagina isso aqui na cabeça da Helena, imagina o charme que ela vai ficar e vai causar na rua. Esse aqui pra Alice, muito lindo, branquinho, branquinho. Diz ela, combina com o vestido da Minnie, da peça que ela viu, que ela amou. Agora, olha essas fraldinhas. Essa aqui, menorzinho de boca, é uma camponesazinha. Gente, muito lindo, muito lindo. E esse com o nomezinho da Helena. Vocês acreditam que eu não tenho nada com o nome da Helena? É a primeira coisinha e eu acho que vai ser a única com o nome dela. A não ser, assim, a porta maternidade que eu fiz, mas fora isso, não tenho nada com o nomezinho dela. Não bordei, não comprei nada. Então, esse presente é realmente muito especial. Além do capricho, do carinho, é a única coisinha, assim, feita especialmente pra ela, né, assim, o nomezinho dela. E ela mandou essa aqui pra Alice, olha que amor. Muito linda. Isso é ótimo, porque a Alice leva pro lanchinho, leva também na necessaire de escova de dente, de pasta de dente. E a Alice também só tem uma toalhinha com o nome dela. As outras que eu uso são todas, assim, sem nome, sem nada. Quando tem o nome, melhor, né, porque evita de perder. Porque pode ter alguém que tenha uma toalhinha que seja igual. Aí tem uma cartinha, que eu já li, com muito amor. E é só pra agradecer, amiga, muito obrigada pelo carinho comigo, com as minhas filhas, com a minha família. Eu fiquei imensamente feliz e honrada com isso. Um beijo, com muito carinho. Tchau, tchau.